Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom, um assunto com uma certa polêmica aí, que a gente vai esclarecer pra vocês aí, né? O Rezeque tomou a iniciativa de fazer um vídeo falando sobre mim sem me consultar, sem saber se é verdade ou não. Então por conta disso eu também tomei a iniciativa de fazer um vídeo sem falar com ele, sem falar nada com ele. Bom, ele disse que, antes dele dizer, eu comecei a receber mensagens de gente me atacando, né? É, Dudu, você é invejoso, é porque o Rezeque comprou um Mustang, você tá com inveja. Eu fui entender o que era isso e aí eu fui ver que o Rezeque tinha falado algumas coisas de mim sem me consultar, entendeu? E também escutando de terceiros. Vamos lá galera. Ele falou pra mim que eu não fui na festa de aniversário dele, porque eu tô brigado com ele, porque ele comprou o carro na minha frente, por causa disso eu fiquei com inveja dele e não fui na festa de aniversário dele. Bom galera, eu trouxe aqui o Lucas comigo também, ele vai falar algumas coisas, depois eu vou fazer um vídeo com a minha mãe pra ela falar algumas coisas também. Mas antes disso, eu quero deixar claro algumas coisas. Galera, eu já tive três brigas com o Rezeque já, três. A primeira foi em 2014 mais ou menos. Um dia que eu estava parado no Sinal, eu nem conheci o Rezeque direito, ele parou com o Golf GTI do meu lado, a minha irmã estava comigo. Qualquer coisa eu posso fazer, até um vídeo com a minha irmã dela falando. Ele virou pra mim e falou, você não quer tomar pedrada de Golf hoje não? Aí eu falei, não, eu tô indo com a minha irmã numa festa, eu não quero tirar racha agora. Não, mas tá na hora de você tomar pedrada no capô. E o Mini, como é bom de arrancada, de um sinal no outro eu dava pau nele. Aí ele ficou com raiva, beleza? Mas beleza, aí eu peguei e cheguei na roda e contei lá, né? Ah, eu dei pau no Rezeque de um sinal no outro. Ele chegou lá, me pegou pela camisa, fiz bem na frente de todo mundo. Que não sei o quê, vamos lá que eu vou te espancar agora. Quase me bateu na frente de todo mundo, mas enfim. Aí depois disso, não, você vê, ele me pegou pela camisa e eu fiquei exposto ao ridículo. Ah, mas lógico que o Golf anda mais que o Mini. É que ele foi me provocar, mas de um sinal no outro, você sabe como que o Mini é bom de arrancar. Mas enfim, aí a gente ficou obrigado. O Rezeque, ele sempre foi muito agressivo desse tipo. Ele acha uma coisa errada. Por exemplo, se ele ver esse vídeo, com certeza ele vai querer vir me bater. Mas enfim, aí eu vou ficar preso no meu apartamento e não vou sair de lá. Da segunda, aí beleza, depois a gente apazigou, cotou até que fez a apaziguação nossa. Aí eu fui entrando aos poucos de novo, até que eu comprei uma BMW M135 e fui mexer com ele. Então ele dizia que todos os outros preparadores eram lixo e que ele era o melhor. Até que a BMW que ele fez ficou andando igual os preparadores que ele estava falando que era lixo. Aí eu fui questionar, falei, não, esse carro não serve para nada. Está acendendo luz de injeção eletrônica. Aí ele ficou brabo comigo, brabeou comigo. Enfim. Agora, pelo visto, acho que vai acontecer a terceira briga. Porque ele falou que eu estou com inveja dele, um monte de coisa. Olha, galera, é completamente lamentável, tá? É completamente lamentável porque, assim, eu acho que cada um tem o seu trabalho, né? Tipo assim, na verdade, não, eu acho, sabe? Ninguém ficou bravo porque o cara... Ninguém não, vamos falar você, né? Porque ele está falando que você ficou bravo. Você não ficou bravo com ele porque ele abriu um canal no YouTube? Muito pelo contrário, porque você fala da loja dele o tempo inteiro, inclusive. Quem olhar os vídeos do backstage vai ver que a maioria pode dizer que mais 50% é dentro da oficina do Rizek. Entendeu? Então, tipo assim, ele abriu um canal no YouTube? Gente, quem que tem uma câmera, eu vou abrir um canal no YouTube. Entendeu? Tipo assim, quem quiser abrir um canal no YouTube é muito simples. Qualquer um pode. Entendeu? Comprar um Mustang? Quem tiver dinheiro e quiser comprar um Mustang, pode comprar um Mustang. Entendeu? A nossa questão... Eu vou falar um negócio. Eu e o Eduardo, a gente abrigou muitas vezes por conta do Rizek, tá? Porque há um tempo atrás a gente se juntou, né? Vocês sabem de tudo que estava acontecendo. A gente se juntou e falou assim, ó, a gente precisa trabalhar mais. A gente precisa fazer as coisas mais certas e tal. Enfim. A gente teve uma baita de uma reunião que não durou um dia só. Durou uma semana, pode dizer. E a gente resolveu abrir o CNPJ lá do escritório. A gente expandiu a marca Hazuki Backstage, que já tinha muita força. E foi justamente por isso que a gente quis mexer. Então, nós criamos esse CNPJ e abrimos uma empresa de publicidade, de marketing, né? E assim, galera, todos os produtos, os serviços, as empresas que vocês veem eventualmente passando aí no canal, ou mesmo no Instagram, essas empresas, elas pagam pra gente. Ou elas fazem permuta, como é o caso da Evolution, que deu, né? Me concedeu a pintura de um carro inteiro. Bem lembrado. Em troca de divulgação. Porque são pessoas que reconhecem o Hazuki, entendeu? Reconhecem a marca Hazuki Backstage. Reconhecem que as pessoas gostam do Eduardo. Que as pessoas gostam muito do Eduardo, sabe? Porque onde a gente vai, aí eu fico pasmo de como as pessoas gostam do Eduardo. Sabe? E apesar de ser uma pessoa, às vezes, sem juízo, ele é ele mesmo, tá? Eu posso dizer que eu convivo com ele 24 horas por dia e ele é a mesma pessoa. Que ele é fora da câmera, ele é em frente à câmera. E talvez esse seja o sucesso dele. Não sei. Mas enfim, voltando ao assunto, são empresas que reconheciam esse potencial e que queriam investir no produto delas, na marca delas. De que forma? Divulgando com a gente, tá? Agora eu tenho certeza que qualquer uma dessas empresas que eu falar o nome, vocês vão ter visto muito mais a garagem do Rezec, a Performance... Qual que é o nome? Performance. Performance Garage, Rezec, Rezec, Rezec. Até virou uma dupla, né? O Zuc e Rezec, tipo, eu falei, né? E então, tipo assim, eu tenho certeza que vocês viram muito mais Rezec do que qualquer uma dessas empresas que pagam pra trabalhar com a gente, tá? O Rezec nunca pagou um boleto lá de publicidade. E eu posso garantir porque eu sou o financeiro da loja, tá? Também, nunca cobramos, sabe? A gente esperava um pouco de bom senso, já que eles se dizem amigos, né? Amigo a gente tem que ter o quê? Bom senso, a gente tem que querer que o amigo cresça, querer ir com o amigo, ajudar o amigo. Agora, se você não quiser ajudar o amigo também, não precisa. Agora, atrapalhar, aí a questão vira um problema, tá? Ele não se diz preparador de carro? Tudo bem. O Eduardo é youtuber, tá? E o Eduardo ajuda ele como preparador de carro. De que forma? Divulgando o Rezec demais da conta. E o Rezec fala que eu não divulgo ele. E eu já vi ligação dele falando assim, é, você não falou da loja, não divulgou a loja e tal. Isso me dói, né? Porque eu fico assim, pô, o cara tá passando por cima do meu trabalho, que é gerenciar essas publicidades, entendeu? Mas, enfim, não meta a colher, porque eles se dizem amigos, né? Pelo menos o Rezec se disse amigo lá no último vídeo. É, mas aí, galera, o que começou a... Eu comecei a ficar chateado com o Rezec foi o seguinte. Começou a atrapalhar, aí é diferente. É, eu tenho meus projetos, né? Hoje eu tenho sete projetos, graças a Deus, graças a vocês. E muitos desses projetos estão na mão do Rezec. Então, o que que andou acontecendo? O Rezec andou filmando esses projetos e postando no canal dele antes de mim e sem a minha autorização. Ou seja, o pessoal que assiste o meu canal, tipo assim, já fala, ah, já vi lá no Rezec, tipo assim, o meu canal começou a ficar desinteressante. É, e as pessoas comentam, né? Eles estavam comentando isso, ah, isso aí eu já vi, isso não sei o que lá. Aí, tipo assim... Muita gente mandando mensagem pra mim, não, você vai deixar ele ficar postando no canal, mas vou falar o quê, né? Aí, tipo, sabe o que que eu fico puto, velho, que eu vi lá no vídeo? Tipo assim, o cara falou assim, ah, nunca fui, não sou e não quero ser uma pessoa pública. Ô, gente, quem não quer ser pessoa pública não grava vídeo pro YouTube, tá? Não coloca a cara tapa na internet, entendeu? Não cobra pra que o Eduardo divulgue, ou não coloca o nome do Eduardo pra ganhar visualização, entendeu? Ou mesmo comenta de forma infeliz, como ele fez hoje no vídeo, pra ganhar visualização e polêmica. Então, tipo assim, vamos ser honestos com as nossas intenções, entendeu? Se o cara quiser ser YouTuber, beleza, qual que é o problema do cara ser preparador de cara? Eu que apoiei ele, eu aposto, cara, que pelo menos 90%, se vocês é dos 10%, não é pra vocês, tá? Mas pelo menos 90% dos seguidores dele deve ser seu, entendeu? Mas é claro, pode ver lá nos comentários. Tipo assim, então assim, cadê a gratidão, sabe? Tipo assim, a gente tem que ter gratidão, principalmente se é com um amigo, porque amigo a gente tá pra ajudar, entendeu? Você nunca cobrou, cara, uma publicação, tanto é que a gente já discutiu feio por causa disso, você falou assim, quando que você vai se impor? Tipo assim, o cara é uma empresa também, entendeu? Ele tá crescendo, tá dando resultado. Vou te falar, deu mais resultado pro Rezek, infelizmente, do que pra qualquer uma que pagou a gente, entendeu? Rezek hoje ele tá virando uma figura pública, ele tá virando um YouTuber, sim. Não adianta ele falar que não, tá? Até uma criança de 9 anos saberia disso. Até uma criança de 9 anos eu acho que teria o senso de pensar, não, se o meu foco é preparador de carro, e ele mesmo se diz que o foco é esse, e é mesmo. Tipo assim, eu não vou atrapalhar meu amigo que é YouTuber postando coisa antes dele, entendeu? Tipo assim, se alguma vez você reclamou dele colocar seu nome nos vídeos, nunca. Nunca reclamei, pode colocar à vontade, eu não digo. Ah, sei lá, cara, isso é revoltante, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que ser honesto em frente às câmaras e por trás das câmaras. A gente tem que mostrar quem que a gente é. Que é muito fácil você fazer um vídeo falando qualquer coisa em mim, entendeu? Que eu lembro que uma vez apareceu ele do jeito que ele é nos vídeos, meio grosso, daquele jeito dele, os inscritos caiu matando em cima dele. Pois ele pegou, virou pra mim e falou, a culpa é sua, que não sei o que, me linchou, me pegou no escritório dele e falou, você é uma bactéria aqui pra mim, eu tenho clientes muito melhores que vocês, que não sei o que, nananã. Eu falei, Rezeque... Mas tem gente que acha que dinheiro é tudo também, cara, dinheiro não é nada. Eu virei pro Rezeque e falei, Rezeque, eu gasto por mês no Rezeque 10 mil, pra mim é muito, pro Rezeque não é, ele fala que os clientes deles gastam 500 mil por mês lá. Eu falei, olha, tudo bem que meus míseros 10 mil por mês é pouco, perto dos clientes gastam meio milhão, mas pra mim é muito dinheiro, entendeu? E eu gasto com ele. Ô cara, 10 mil não, tá? O último mês era 15 mil, tá? Agora, tipo assim, véi, você pagar do seu salário, você já saber que 10, 15 pau vai pra um cara, entendeu? Tipo assim, o cara tem que ser grato, que você escolhe o cara. E além de tudo, além de você pagar 10 ou 15 pau por mês pro cara, você ainda, você não cobra pelo seu serviço, entendeu? Não cobro. Tipo assim, pelo seu serviço, o que você é, Eduardo? E o pior... Você é um youtuber, você tem uma marca, sua marca pode divulgar outras marcas, não é que pode, ela faz isso hoje, tá registrado um CNPJ. E eu vou falar agora uma coisa pior ainda. Várias preparadoras do Brasil inteiro já ofereceram de graça mapa pra mim. Eu já te falei pra você dar chance pra essas pessoas. Várias, galera. Olha, não precisa ir muito longe, tem uma preparadora até no Nordeste que já falou pra mim, que dá o mapa, que faz as coisas de graça pra mim. A Rocket Performance também, que é super famosa e conhecida, também falou que tá disposta a fazer uma parceria comigo. Tem inúmeros, a Reico de São Paulo, olha, inúmeras preparadoras já falaram, faz comigo, que eu faço de graça pra você. Você tem que valorizar o serviço, de quem valoriza o seu serviço. Pera aí, deixa eu falar. Então, tipo assim, ó, várias preparadoras já ofereceram de graça pra mim. Eu não. Ainda assim, eu recusei tudo. Falei, não, não, vou fazer com o Rezeque. Mesmo o Rezeque me cobrando, igual ele cobra de qualquer outro cliente dele, eu fazia com o Rezeque, divulgava o Rezeque de graça. Ou seja, era o melhor do mundo pra ele. Eu tô pagando pra fazer com ele e ainda tô divulgando ele e ele ainda achou ruim. Rapaz, assim eu ia fazer tudo, porque eu ia fazer churrasquinho, eu ia levar você viajar, eu ia fazer um monte de coisa. Então, tipo assim, galera, agora eu ficar com inveja dele só porque ele comprou... Não, aí agora eu vou falar uma outra coisa. Aí ele falou, que disse que o pessoal da Ford falou que eu fiquei bravo porque ele comprou o Mustang e fiquei com inveja dele. Não, eu fiquei bravo com o pessoal da Ford porque eu encomendei o meu Mustang antes que o do Rezeque e chegou depois. E não chegou ainda. Não chegou. Aí eu fiquei sabendo que o meu carro não chegou porque disse que estragou a bateria no porto, o povo, todo mundo esconde ele. Quem contou pra mim? O Rezeque. Ou seja, o pessoal da Ford com o Rezeque fazendo fofoca. É, tipo, isso aí eu achei estranho, cara. Muito estranho. Então eu fiquei sabendo que o Mustang que eu encomendei estragou a bateria, vai ter que vir uma bateria nova. Sabe quando que era pra chegar esse Mustang, galera? Era pra chegar dia 15 de agosto. Era a previsão inicial, 12 de agosto. Nós já estamos em outubro, nós estamos entrando em outubro e o carro não chegou ainda. É por isso que eu tô bravo. Não é porque o Rezeque comprou um carro antes de mim, não. Eu não ligo, eu nem gosto de Mustang. Eu tô nem aí pra um Mustang, eu preferia a M5 que eu tinha, eu preferia a X3. Esses são os carros que eu gosto, o RS5. Eu tô comprando o Mustang porque os inscritos pediram. E daqui pra frente vai ser diferente. Vocês viram o que eu falei no vídeo anterior, eu vou comprar o que vier na minha cabeça. Esse Mustang eu comprei a pedido dos inscritos, tá? E eu não estou com inveja nem com ciúmes do Rezeque porque ele comprou o dele antes. Eu fiquei bravo, sim, com o pessoal da Ford. É só isso, galera. Bom, esse vídeo vai virar uma merda, entendeu? Vai ser um rolo, mas eu prefiro falar o que vem na minha cabeça e vou fazer mais um vídeo com a minha mãe pra vocês saberem a opinião da minha mãe, entendeu? Vocês que confiam na minha mãe, que gostam da minha mãe, eu vou fazer mais um vídeo com a opinião da minha mãe sobre esse assunto. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui mesmo, tá? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou!